Oi gente, esse é o canal Bruna Bels Crochê e seja muito bem-vindo. Então, no vídeo de hoje eu trago pra vocês essas duas maravilhas aqui. Esse aqui, gente, é o suplá Minerva, tá? Eu fiz aqui duas pecinhas pra colocar na pronta entrega, tá? Eu sempre gosto de ter aí duas peças, quatro peças, seis peças e oito peças, né? Sempre na pronta entrega. Então, esse daqui eu fiz só duas pecinhas, tá bom? Fiz aqui usando o laranja, ó, laranja bem vivo e a cor mascavo aqui no bico, tá vendo? Que é uma mistura aqui, ó, de laranja, marrom e aquele verde, verde jade, né? Ou verde água escuro, depende aí da marca que você usa, tá bom? É, vou passar aqui pra vocês os dados das duas peças, tá bom? Peso e tamanho. Lembrando que se você quer saber por quanto eu vendo cada uma das peças, é só perguntar aqui nos comentários que eu falo, tá? Só lembrando, não gosto de falar no vídeo porque vocês sabem que o vídeo fica no YouTube pra sempre e os preços mudam, né? Então, vou falar peso e tamanho e lembrando, gente, se você gostou desse modelinho, vídeo aula aqui na descrição do vídeo, tá? Vídeo aula do suplá, porta-copa e centro de mesa, já tem aqui na descrição do vídeo, tá? Só clicar que vai direto pra aula, tá bom? E agora eu vou passar aqui os dados pra vocês. É... Cada uma dessas peças aqui, ó, uma só, fica pesando 126 gramas. Então, super leve, gente. Dá pra fazer bastante aí pra vender, tá bom? Você pode aí fazer com sobrinhas de barbante, fazer uma peça de cada cor, tá? Também vende bastante, já fiz várias vezes assim, pra poder terminar aí com as sobrinhas e fazer um dinheirinho também, né? É... Se você for fazer seis peças, vai ficar em média de 750 gramas, você vai tá gastando pra fazer seis peças, tá? É... E aqui, é... Ela fica medindo 38 centímetros de uma ponta à outra, tá? Então, aí, é a medida ideal pra suplá, né? Ou lugar americano, né? Tá bom, gente? Então, é isso. Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês essas duas peças. Então, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. É um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo os detalhes dessa peça maravilhosa, tá bom? E também, pra passar aqui os dados pra vocês de peso, tamanho, né? E tudo que eu falei aqui no vídeo, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela três videozinhos pra vocês assistirem, tá bom? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e beijão!